E aí, estamos começando o vídeo de resumo dimensão do mês de julho, tomando sorvete pra comemorar as férias de vocês, não a minha, obviamente. E eu tô aqui no estúdio da Transamérica, e aí é o estúdio de vidro, ó, e você fica, tipo, assistindo o que tá rolando. Eu vou participar daqui a 10 minutos do programa Tranta Louca, me falar sobre... Me falar sobre o livro e tal, e antes eu tô tomando um sorvetinho pra deixar a voz boa pra rádio. Mac, o que se a gente tivesse um programa de rádio? Será? O que vocês acham, gente? Eu e a Mac num programa de rádio nosso. Conselhos amorosos. Como ia chamar? O que deveria ter? Você quer, Mac? Quero, óbvio. Então pronto. Ajuda a nós. Ajuda a nós, ajuda a nós. Quando você encontra neste livro, você encontra com esta mulher, você encontra com esta youtuber, Karol Pinheiro! Quando você chegou, eu não consegui falar com a Karol antes do programa começar. Tu gata ela, velho. A Karol, ela é pequenininha, eu falei, nossa, que legal. Eu só queria dizer que você começou mal, porque eu odeio que eu falo isso. Eu tô aqui no Hilton, no hotel, muito chique. Gravando com quem? Com a Lu, sim. Chata de galoche, que não está de galoche, galoche está de tênis. E eu estou o quê? Descalça. Porque eu sou assim, entendeu? Finge que eu tô na casa das pessoas. Tá em casa, eu falei pra ela se sentir em casa. E a gente gravou dois vídeos, um pro canal dela e um pro meu canal. Os dois sobre beleza. Um sobre babyliss nos cabelos curtos. Que a gente fez. Pro canal da Lu. E o outro é uma grande indicação de produtos que vai pro meu canal. Quer dizer, quando esse vídeo subiu, vocês já vão ter assistido, já vão estar o quê? Cheirosas, hidratadas, tudo isso. Pobres, vocês vão comprar tudo que a gente fez de fogo. E assim, cadê a Bia? A Bia foi passear, porque ela tava chorandinha aqui no cantinho. Mas eu só vim pra conhecer a Bia, na verdade. Vamos providenciar a Bia pra você. Peraí, Karol. Tá, muito obrigada. Vai, vai. Oi, Bia. Gente, a Bia, ela apareceu. Olha. Oi, Bia. Ai, meu Deus. Meu Deus. Bia, olha você aqui, ó. Aqui, ó, Bicinho. Tá vendo? Tá vendo, Bia? Aqui, quero uma. Já falei, faça. Ai, olha. Ela é tão... Olha, Bia. Peraí, a hora é agora pra pegar. Bia, não, eu não vou pegar ela. Eu tenho problema pra bravinha. Pega, pega. Tá, eu vou pegar. Eu não sei segurar muito bem, minha vez. Me ajuda. Vai, Bia. Ih, Bia. Peraí. Maqui, é um problema pessoal, Maqui. Eu tenho um problema pessoal com bebês. Bia, não deixa ela complexada, Bia. Bia. Gente, você ajuda, né, da Lua. Olhaí, só piora. Vou cantar. Ela também fala bi, 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 bi pro bebê. Eu não sei, eu não sei como lidar com ele. Eu não tenho. Bi, 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 bi. Eu vou cantar pra você, tá? Vou cantar. Você tem que aprender a cantar tibum. Não sei. Canta Peppa. Também não sei, Peppa. Eu vou cantar um gado. Vamos cantar a música do Chibum, né? Vamos servir. Deixa ela acalmar. Pega lá, para. Vamos cantar a música do Chibum pro pessoal ver. Vamos. Vamos cantar a música do Chibum. A música do Chibum tá famosa. Porque todo recebido que ela tá, a gente tem que cantar a música do Chibum. Pra ela acalmar. Né, bebê? Canta aí. Vai, como é? Como é? Chibum, chibum, da cabeça ao bumbum. Chibum, chibum, da cabeça ao bumbum. Parou, gente. É mágico. Chibum, chibum. Olha lá. Chibum, chibum, da cabeça ao bumbum. Como pode? Chibum, da cabeça ao bumbum. Todo dia, banho, desentia. Eu nasci. Isso a Globo não mostra. Nossa, que altura, olha. Você tá muito altura. Má, que eu não posso perder a concentração e errar. Tá bom, então vamos esperar ela acabar e ela conta o que tá fazendo. Cu, o que você tá fazendo? Cu, o que você tá fazendo? Conta agora o que você tá fazendo. Eu tô autografando livros para as minhas amigas e amigos, influenciadores, blogueiros, instagramers, youtubers e etc. Agora eu tô fazendo o livro da Bruna Tavares. E pra cada um, eu tô autografando alguma coisa diferente, sabe? Tipo, mais pessoal. Olá, aqui é a Má, que vai dentro desse resumo mensal para dizer que a segunda fase, opa, aquilo é um ego das Olimpíadas, nada a ver, de autografar os livros para os blogueiros e influenciadores. Agora eu estou embalando o kit que vai com camiseta, os livros que estão em algum lugar na minha casa. Tá tipo um caos. Daqui a pouco eu mostro a caixa que a gente vai mandar, que é muito linda. Mas enfim, tô aqui, olha. As camisetas, todo mundo que comprar as camisetas ganha isso aqui, ó. Aqui é o marcador de livro, ó. É a etiqueta, tem um recadinho da Carol e também é um marcador de livro. E aqui são as etiquetinhas da Ulala. Enfim, tô aqui na função, gente. Vou correr com a dor atrasada. Tive que chamar reforços, porque eu não consegui fazer tudo sozinha. Mas, aqui, ó. Rolou! Nossa, gente, que felicidade, hein, pessoal? Vai livro, embora daqui. Agora só falta endereçar. Não, as etiquetas estão prontas já. Estão tudo aqui, ó. Eita, nós. Então. Ai, gente, então, né? Arthur, meu namorado, resolveu que ia cozinhar hoje, fazer a janta, né? Porque eu pedi pra ele. Daí ele tava fazendo um prato mega elaborado e tal. E qual que era a minha incumbência? Fazer arroz. Aí eu fui fazer o quê? Eu fui cortar a cebola. E eu cortei o meu dedo indicador da mão esquerda junto. Eu cortei real. Agora, eu estou indo no hospital. Por que não? A gente não vai comer o maravilhoso prato dele. Muito menos o meu arroz. Talvez eu tenha que dar pontos no meu dedo. E amanhã tem tour de lançamento em São José do Rio Preto. E domingo em Goiânia. Ainda bem que foi a mão esquerda, não é mesmo, amigos? Acompanhem cenas deste episódio e nos próximos capítulos. Vocês estão prestes a acompanhar o primeiro ponto da minha vida. Você vai se sentar, porque daqui a pouco você vai deitar no geladinho? Tá. Ai. Eu vou tomar pontos. E eu tô com medo. Depois da minha endoscopia, vocês estão acompanhando. Outro momentinho maravilhoso meu no hospital. Vida real, né, amigos? Talvez, só talvez, eu esteja tremendo. Por isso a cama é até assim. Qual é a lição que eu tô tirando? Não cozinhe em casa. Peça do iFood. Porque se você pode sonhar, você pode realizar. Depois do meu incidente, entendeu? Olha só, tô super discreta. Nem parece que eu levei três pontos. Olha com quem eu tô. Oi. 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 O Rai tá aqui em casa. É um prazer. Essa casa é linda. Não, Rai. A sua casa é linda. Obrigada. Mas a sua também é uma. Obrigada. Você sempre gostou de decoração? Sempre. Sempre fui louca de decoração. Desde criança. Sério? Minha mãe saía com a gente pra lojinha de artesanato pra comprar coisa pra fazer DIY. Não acredito, Rai. Tipo, nesse nível. Ela gosta... Hoje em dia, menos. Hoje em dia, eu gosto mais. Você gosta mais. Mas você acha que sua casa é, tipo... Ela é exatamente como você queria, assim? É. Você ia falar, não. Achei que você não, não. Então, até é. Só que como a gente se renova e fica lendo, vendo, várias coisas... Tem várias coisas que eu pareço diferente. E da onde veio a ideia de fazer o Instagram pro seu AP? Além do seu. Da Débora. Do apartamento 33. Ah, entendi. Tem vários, gente. É, vocês sabem. Hoje em dia, existem vários. Mas no Brasil, eu acho que ela foi um dos primeiros. Que legal. E ela mostrou, tipo, reforma, construção e tudo. Eu não fiz essa parte. Você pegou já a decoração. Eu peguei já a decoração. Mas, nossa, eu amo. Ai, que legal. Ó, a gente tá gravando vídeo de penteado. Mas, Rai, eu quero... Eu tô ligando essa câmera pra que você prometa pra mim que você vai voltar. Eu super prometo. Tá. Baixar sua correria, né? É, porque eu tô lá no tour do livro. Tá, tem isso. Mas, você volta pra gente gravar vídeos pro meu canal, pro seu canal. Fechou? Certo. Combinado. Essa sou eu. Com um cílio, sem cílio. Cílio, sem cílio. Estamos aqui todas reunidas para fotografar o lobby de figurinha da Capricho. Vocês acreditam? É muito legal. Vai, a Capricho vai ter um lobby de figurinha dos youtubers. E aí, tem uma galera aqui, olha. Você olha assim, pá, youtuber ali. Pá, youtuber. Pá, youtuber. Mas, tem gente fotografando vários dias. E olha quem vai fotografar também. Olha, esse YouTube aqui. Eu sou YouTube também. Puk. O que você achou do look da Carol? Não, vira lá. Não vai, Lulu, não é, bicho. Olha ali, ó. O que você achou? O que você achou, Puk? O que você achou desse look, Puk? O que você acha, Marcos? Você gosta ou é essa história? Tá, mas você gosta do... Depois do... Brinco? Eu nunca uso. É legal, né? Gente, estou usando o Louboutin. Olha isso. Não vai aparecer na foto, mas sei lá. Estou usando só para usar. Só para usar a mão. Obrigada. Puk. Olha o que eu tenho aqui, Puk. Não. É para foto. É só depois que você posar lindo para foto, você vê. Vamos ver o que eu estou comendo. Já fotografou? Já. De orelhinha? Ai, sim, você acredita? Sério? Eu não sei de quem é essa orelha, mas eu estou comendo. Agora ela é sua. Eu vou levar ela. Vamos ver a Fabi. Deixa eu ver a Fabi. Também está com o figurino ali, olha. Esse chapéu. É seu? É meu, da Itinem. É sério? É sério. Eu achei que era do figurino que você tinha roubado, igual a Gabigol. Roubou as orelhas. Não, é meu. Olha. Acheu que eu tinha roubado. Põe aí para a gente ver. Põe aí para a gente ver. Podia passar 100 reais sem, Carol. O quimicão, o quimico, gente. Me chamando de ladra. Vai, vai. Olha. Como é, em Nova York? Há uns dois anos e meio atrás. Finge que é novo. Há uns dois anos e meio. Há uns dois anos e meio. Há última moda. Há última moda. Há novo. É novo. E a Rai está ali, olha. Com balões. Com balões, olha. Estamos acabando nosso dia aqui de filmar, de fotos, né? Filmagens e fotos. Foi muito legal. E olha essa maquiagem bapho. O mais legal de fazer esse tipo de trabalho é que você sai pronta, entendeu? Não sei para quê, mas você sai pronta. Cooke, chegou a sua hora de brilhar. Vem, Cooke. Deixa eu limpar a sua olheira. Eita, Cooke. É. Passar um corretivo. Pronto. O que era? O que era? Porque eu estou aqui em cima, me ajuda. Não, não fula. Ele morre de medo de altura. Ih, senta. Cooke, senta. Ele já está me dando a pata. A outra. Muito bom. Ele tinha, né? Mas eu só vou dar um pouquinho, assim. Ele não vai se mover. Não, não. Eu não estou com o lugar. Isso. Ai, que lindo. Sentado. Oi. Oito com dois. Oito com dois. Fotometrando o Cooke. Senta. E... Não. Bom, está bom também, né? Sorri. Sorri. Faz assim, ó. Isso. Assim. Vira a cabecinha, assim, ó. Assim. Oi. Olha lá, medindo a luz, Mark. Não. Não, ele não é. Ele tem medo de avô. Aqui, ó, Cooke, biscoito? Biscoito? Olha os truques aqui, ó. Fotografar um cachorro, ó. Perdão. Tchau. É melhor você se gravar. Aqui, ó. Não sei. Não sei. Não sei. Olha meu pijama de tacos. Para comer o quê? Para comer o quê? Uuuu! Pizza! Uuuu! Nossa! E aí, olha só. Estou com um band-aid, né? Aqui no fim do meu... Vocês sabem de tudo que aconteceu. Isso que dá, entendeu? Agora eu só peço pizza, porque eu não vou mais fazer arroz. Né, amigos? Então, o que aconteceu? Eu comprei aqui a pizza da Dominos e veio isso aqui, ó. Douradinha Dominos. Olha só. Pode ganhar prêmios de dar água na boca ou até mesmo um ano de Dominos grátis. Vou raspar. Vamos ver. Aí, um ano, um ano. Parabéns! Você ganhou um dips por mais... Hã? Peraí. Você ganhou um dips por mais R$3,90 na culpa de um combo. Quis combo? Quis dips? Ih, um ano de pizza grátis. Estou mal. Ah, não! Estou mal. Vamos pedir outra pizza. Gente, olha quem está aqui em casa. Oi! Mas não é só isso. Cook e Babalu estão aqui também, olha. Cadê Babalu? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. E o Fer? Dá um oi, Fer. Gente, eles estão muito amigos. Olha. Eles ficam brincando. Hoje ele vai, ela vai atrás. Olha lá, olha lá. Tassi veio aqui pra gente gravar pro canal dela e pro meu. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente os dois vídeos já vão ter. Vocês já vão ter assistido. E é isso. Eu não estou conseguindo. A gente não está conseguindo trabalhar. A gente não está filmando, mas a gente está olhando. Ai, ela está ali me abraçando. Cara, eu não aguento isso. Um beijo que vai matar o killer, mas é a mensagem. Um snip can't kill a killer, mas I'll learn a lesson. Um freak can't bleed to try, but it can be a real... Em pé, em pé, em pé, em pé, em pé. Em pé, em pé, em pé. Calma, calma, calma. Em pé, em pé, em pé. Em pé, em pé, em pé. Vai, Babalu, vai. Em pé, em pé, em pé. Agora a gente vê. Quer ver? Aba, 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 isso aí. Vai, os dois. Em pé, em pé. Vai, Babalu. Em pé, em pé, em pé. Ai, não dá. Olha, porque senta da rata. A outra... Ah, eu estou já parando. Espera, senta. Babalu, senta. Senta, por favor, Babalu. Senta, senta. Não vai pagar mico, Babalu. Dá biscoito. Senta, Babalu. Em pé, em pé. Ah! Dá a passo. Senta, senta. Dá a outra. Ela está dando um patinho. A outra. Dá biscoito para ele, coitado. Ela pode pegar só um mini pedaço. Pode? Então vai, os dois agora. Vai, em pé, em pé. Vai, gente, em pé. E eu estou... Agora... Em pé, em pé, em pé, em pé, em pé. Senta. Cookie, senta. Babalu, senta. Ok, né, gente? Gente, estou realizando um sonho. Olha a minha roupa. Agora você pode perguntar, qual é o tamanho? TOL. TOL. Deve ter o crédito. Olha só, a gente está aqui no Starbucks, o Jovem Paulista. Starbucks que fica dentro da Sarajevo, que é onde vai rolar a tour de autógrafos do livro amanhã. Amanhã. E aí, olha só que demais. Vai ter uma bebida especial aqui dentro do Starbucks para o evento, entendeu? Tipo, uma bebida assim que a gente vai criar hoje. Aqui a gente chama de bar frio, que é onde a gente produz toda a bebida fria em geral. Tá. Aí, qual que você vai fazer primeiro? Então, é assim, eu tenho um choco que chama cookie. Daí eu queria que a bebida que a gente foi criar amanhã, é, tem alguma coisa a ver com cookie, entendeu? Cookie. É. Eu quero. Dá pra fazer fracutino, tudo fixo. É. Isso é quase o fracutino choco chip noz com a essência de bolinha. Fechou, então é isso que eu quero aprender. Beleza. Mas também, se for possível, eu queria aprender a fazer o chai latte, que é a minha bebida preferida. A gente faz também. Tá bom, tá bom. Eu vou tomar meu próprio chai. A gente chama de blender. Pegar uma. Isso? Isso. Ai, pode ser a rosa? Na verdade, a rosa é exclusiva pra soja, mas se você quiser eu deixo. Não, tudo bem, vai. Vamos lá. Vamos lá. Leite até a primeira linha. Eu ponho leite aqui? Não, aqui não toca. Ai, nossa, que difícil, né? Até aqui. Isso, mas apoia aqui, ó, pra você fazer isso. Eita. Ai, olha, tem uns passos, né? Isso. Tá. Moça, sabia que eu não tava no leite puro? Não. Não. Me dá até um pouco de... Ah, eu também não gosto, é mesmo. Vai, e agora? Agora você vira na blender. Tá. Ou o liquidificador, se você achar melhor. É um blender mais chique. É, mais bonito. Tá, e agora? Agora a gente pode... E agora? Pode pôr aí dentro. A gente coloca chocolate, que é esse daqui, ó. Pra fazer o cookie, né? Isso. Tá. Quanto? Você pode apertar até o frio. Um, dois, tá. Perfeito. A gente coloca pedacinho de chocolate, que é esse daqui, ó. Você põe duas colherzinhas também. E se eu quiser três? Aí a gente cobra mais. Ah, entendi. Aí a gente coloca a baunilha, que é dois desse daqui, ó. Desse? Isso. Ai, que legal. E por que não caramelo? Caramelo. Vai ter caramelo no cookie. Mas aí não vai ficar linha de cookie. Os dois, fica gostoso. Então uma de cada, pode? Pode sim. Mas aí amanhã, Israel, você vai fazer assim também? Eu vou fazer assim. Tá bom. Se ficar boa, vai, né, Israel? É, se ficar ruim. Se ficar ruim, não, né? A gente coloca agora uma base especial, que a gente usa nos frappuccinos. A escurinha é a base café e aqui é a base creme. Creme, né? Isso. Como a sua bebida a gente não pôs café, a gente coloca dois desse base creme também. Até o final. É, posso fazer uma pergunta? Pode. As coisas que estão aqui dentro, vocês que fazem? Não, a gente recebe de fora. Toda uma distribuidora que tem pra gente. Tá bom, meu bem. Duas, né? Cortado, perfeito. É tudo encortado. A gente pega a tampa, fecha e bate. Vai lá. Olha aqui, olha aqui eu sendo uma barista, olha. Ai, meu Deus! O que tá escrito? Tá escrito papo. Papo? Por que papo? Papo era um programa de aprendizado que tinha dentro da Starbucks. E você gosta de quê? De bater um papo. Tá, e agora, Israel? Perfeito, você pega a sua bebida. Tá. Pode tirar a tampa também, aí você põe no seu copo. Já tá pronto? Tá, agora eu posso pôr no copo. Pode pôr no copo. Ai, meu Deus, já virou mesmo um negócio. Mas tem que botar daquele jeito que eles dão na sacudidinha. Não, não. Quando eles botam, eles dão naquela sacudidinha, não é? É, depende. Depende se tiver muito... Não sei, Marcos, que Starbucks você foi. Não, esse mesmo. Acho que tá muito bom. Israel, acho que tá muito bom. E agora? Agora falta o chantilly, que é a parte mais difícil. Ah, agora que eu vou colocar o chantilly. É muito difícil. O chantilly... Por que eu vou solar? É. Você quer pôr a primeira vez? Ah, eu nasci pronta pra isso. Ah, segura igual. Tô segurando uma mão aqui. Tá. Eu tenho que fazer assim, ó? Isso. Três voltas. Parece fácil, mas não é. Eu já fiz isso. Olha lá, tá lindo. Dá aquele cookie, vai... Aí, aí... Ah, tá bom, tá bom. Vamos aplaudir aqui. Obrigada. Palmas, palmas. Muito treino. E agora? E agora? Agora você põe a cobertura que você quiser. Então... Caramelo. Calma aí. Caramelo. Mais que um cookie, vocês acham? Caramelo. Põe o caramelo, você colocou assim. Não tem um negocinho assim, ó? A gente pega aqui, não sei. Queria um negocinho assim. Seu granulado. Ah, isso que eu queria. Mas tá, cadê o caramelo? É esse? É isso. Como que eu ponho assim, Zé? Igual? Dá aquelas voltinhas. Dá aquelas voltinhas. Tô dando voltinhas, vocês tão vendo? Não, mas dá de uma vez. Não, assim, ó. Me deixa, eu tô fazendo uma arte. Ela tá fazendo o caramelo arte. O que que é isso? Capê. Tá bom, né? Ah, tá? Ficou ótimo. Se fosse minha parte, teria ficado mais... Pera, agora vamos por mais, então. Vai. Depois da minha arte que não deu certo. Isso. Uh! Tá. Agora o granulado. Ai, é muito cookie, gente. E agora? Tanta? Agora a gente fecha. Primeiro fecha um lado e depois você aperta o outro. Isso. Uh! Agora tem que ver, vamos ver. Bora, prova. Nossa, eu acho que tá muito bom, cara. Agora a melhor parte, né? Então, olha. Esse aqui é o Frappuccino Cook. Vamos ver. Versão 1, né? Versão 1. Deixa eu ver. Eu gostei. Deixa eu ver. Acho que vai ser a versão 1 mesmo. Hum, tá bem docinho, tá bem bom. Tá muito bom. Quer provar, Israel? Eu quero. Prova, Israel. Não toma muito, hein? Pode deixar. Tô brincando. Vê se você gosta. O melhor coco que eu falei pra você. Desculpa, fui contratada? Fui contratada. Barista, barista. Daí, depois da sua mãe amara lá no Starbucks, preparando o Frappuccino Cook, eu tô aqui no Spa Deals, olha. Recebei um tratamento de princesa. Tô fazendo vários tratamentos capilares. Já usamos um laser. Serve pra ativar o couro. E aí o cabelo cresce, fica mais forte e tal. E agora eu tô fazendo um tratamento que se chama bordado. Que é pra eliminar as pontas, né? É isso? Isso. Como você chama? Bel. Dá oi, Bel. Bel tá com batom mara, olha. Daí, depois que eu não fizer aqui na frente, eu mostro pra vocês como é. Mas, basicamente, ela torce o cabelo. E aí tem uma tesoura especial que vai cortando as pontinhas. Enfim, vocês vão ver. Mas não corta o comprimento, tá? Vocês vão ver. Olha a situação da pessoa ali, ó. Uma máquina. Uma faca, uma unha, outra unha. O que é? Hoje é um dia de muitas gravações, porque, vejam só, nós decidimos fazer VEDA. Nós decidimos não, né? A MAC me obrigou. E aí, agora a gente vai começar as gravações, né? Pra que a gente consiga colocar os 31 vídeos no ar no mês que vem. Será que vocês vão gostar? Será que vocês vão assistir? Então, é meio cedo. Mas não é bem cedo, né, MAC? 11 horas. É 11 horas da manhã. É que pra gente é meio cedo. Daí, a gente passou na padaria aqui pra comer o negócio. E depois começar a gravar. E olha o que eu comprei, olha o que eu comprei. Na padaria. Espera. Espera. Espera, porque as imagens assim são fortes. Carolinas! Estou comendo Carolinas. E sou uma Carolina. Ela achou meu cabelo engraçado. Proibida pra mim, no way. Dizem que não podia ficar, mas levou o sério que eu falei. Eu vou fazer de tudo o que eu puder. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu nem sei seu nome. Se não é o que vai fazer você feliz. Se não é o que vai fazer você feliz. MAC, olha, no falso é um passo. Se não é o que vai fazer você feliz. Se não é o que vai fazer você feliz. É a... Eu fico a reflexão em você. Em tudo o que eu queria te dizer. Numa noite especialmente boa. Não há nada mais que a gente possa fazer. Eu vou fazer de tudo o que ela quiser. Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora. Mas eu nem sei seu nome. Se não é o que vai fazer você feliz. Se não é o que vai fazer você feliz. Agora, agora. Agora, agora. Agora, agora. Sem, sem. Marmelada. Gente, mais um encontro maravilhoso neste vídeo. Resumo mensal. É a... Eu solto o cabelo rápido. Rápido, rápido. Gente, é a primeira vez que a gente grava alguma coisa juntas. Finalmente. Finalmente. E ela tá aqui em casa. A gente vai fazer uma live pra Dove lá no Facebook e tal. Mas depois vai ficar online pra quem quiser assistir. É verdade. Se você chegou atrasada, não fica atrasada. Sabe o que a gente vai falar? Por que que eu soltei o cabelo tão rápido? Ah? Ah? Cabelo. É sobre cabelo. Aí a gente já chegou e assim, ai... Então, cabelo, né? Eu já fiz cada coisa. E eu... Não conta. Não conta. Volta na live. Faz surpresa. Então, hoje a gente vai contar as peripécias, as presentadas e o que deu certo também. É o seguinte. Tá firmado aqui o compromisso que a gente tem que gravar vídeos pro meu canal, pro seu canal. Yes. Eu já tenho até a pauta. Sério? Coisa de jornalista, né? A gente sabe como é que funciona. Bom, eu ainda não sei. Então, vocês deixam aí nos comentários o que vocês querem que a gente grave. Yes. E aí gravaremos. E a gente não para não, porque olha, eu tô contra maquiagem, contra roupa, mas é o mesmo dia. Saí correndo de casa e tô indo lá pra MAC, no Top Center. MAC, marca de maquiagem. Não é essa MAC. Pra comemorar um ano da abertura daquela loja também, o novo e-commerce da MAC. E aí vai ter um encontrinho comigo, Nina Secrets e a Rai. Ai, eu tô muito feliz, muito ansiosa. Olha só, eu passei até um glitter, ó. Ó, tá brilhando. E batom vermelho, porque a gente pode sim, olho tudo, boca tudo. E é isso aí. Melhor momento, melhor momento. Olha aqui. Vrá! 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 Gente, eu tô toda anestesiada aqui, olha. Então, eu tô falando estranho. É a segunda vez nesse vídeo de resumo mensal que vocês me veem numa MAC. Só que dessa vez é pra ficar mais gata. Nossa, tô muito estranha, gente. Cara. Começamos a parte legal desse rolê aqui na PreSmile. A clínica que tá tratando o meu sorriso. Que é a parte, assim, estética. Então, o que que tá acontecendo? Eu estou fazendo lente de contato pro dente. Gente, que é o seguinte, eles tiraram o molde, fizeram um enceramento, que eu já mostrei pra vocês, pra ver como que seria o meu sorriso, assim, perfeito na parte de cima. E aí, o que que eu tenho que consertar? Aí, o que acontece? Rola um desgaste. Eu tô falando certo, Dani? Sim, é um desgaste pequeno. E essa é a Dani, gente, que tá me deixando mais linda. Tudo bem, vocês vão ter uma surpresa boa. E aí, assim, rola um desgastinho pequeno. Esses dois aqui, ó, já desgastou. Agora tá desgastando esses. Pra colocar a lente em cima e meu sorriso ficar mais bonito, é isso? Ô, Dani, me conta, é seguro? Ah, é super seguro. A gente faz um planejamento antes, ver se o paciente gosta, se vai ficar satisfeito com o resultado. E não cai? Não, não cai. Jura? Tem que tomar cuidado com os dentes comuns, mas não cai. Não cai. É desmentado. E fica um sorriso mais harmonioso, mais estético, com um visual mais legal. Eu vou ficar muito gata. Guardem esse sorriso aqui, olha. Daqui a pouco vocês vão ver. Hoje eu vou desgastar mais os dentes que faltam e colocar provisório, né, Dani? Isso. E quando que eu vou colocar o final, assim? Acho que mais umas duas sessões a gente termina. Tá. Então tá, guardem esse sorriso antigo, olha. Acabei de chegar em casa e eu tô muito feliz. É claro que, né, esse sorriso aqui ainda não é o definitivo. Eu tô só com uma... um provisório, porque as lentes de contato ainda vão ficar prontas. Mas eu tô muito feliz. O meu quebradinho aqui, ó, que eu tinha, já não tenho mais. E, gente, assim, sabe? Eu acho importante dizer, porque eu sei que tem muita gente que é contra, né? O desgaste do dente de baixo. Só que foi uma coisa que eu pesquisei muito, mesmo. Analisei muito. Pensei muito. Conversei muito com a dentista. E pro meu caso, era algo legal. Era algo ok de se fazer. Até porque o desgaste dos meus dentes foi super pequeno. Se cair esse provisório aqui que eu tô, dá pra eu ficar numa boa, sabe? Não é que meu dente ficou tipo um palitinho, não. É super discreto e tal. Mas é isso. Foi algo que eu pesquisei muito, conversei muito, até ter uma decisão de fazer. Então, eu entendo que tem muita gente que é contra e tal. Mas é uma coisa que eu decidi fazer pra mim. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz algo em mim mesma. Levando em consideração esse lado estético, né? Claro, eu já tomei rocutan, que tem muito a ver com a espinha. Mas também tem um lado, né, que não é só estético da espinha. Então, mas assim, eu nunca tinha feito nada, assim. Nada, nada. O máximo foi cortar e, sei lá, descolorir embaixo o cabelo. Mas eu nunca tinha feito nada. Tipo, nunca fiz, né, nenhum tipo de intervenção. Então, eu fiquei muito feliz. Eu tô gostando muito. Tô feliz com o resultado. A gente escolheu um sorriso bem natural. Então, ó, não vai mudar muito. Vai mudar bem pouco. E essa em cima não é embaixo. Porque meu tortinho aqui, ó, vai continuar. Porque eu gosto dele. E é isso. Tô feliz. Daí chega aquele momento que você vai na banca e você pede figurinhas. Tem? Tem. Yes! Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, moça. Aquele momento que você está dentro do pacote de figurinhas. Já tá na banca de todo o Brasil, o álbum de figurinhas da Capricho. Tô eu lá. Tem um monte de miga. Olha aqui, olha aqui. Vou comprar e vou abrir com vocês. Cookie, vamos ver se tem você no pacote. Vamos ver. Tem umas figurinhas muito legais. Brilhante! Não, ai não, se não vier, eu vou fazer um escândalo nessa banca. Madu, olha a Madu. Ai, gente, se não vier uma minha, vou chorar. Ai! Não! Vou ter que comprar mais figurinhas. Não! Olha essa foto da Madu, que incrível! Nunca fiquei tão ansiosa abrindo um pacote de figurinha. Não! É o último pacote! Cookie, não estamos aqui, Cookie! Último pacote, hein? Último pacote. Nenhuma! Vou ter que comprar mais! Vocês têm uma missão, hein? Todo mundo que for completando lá a minha página do álbum, posta pra eu ver. Eu quero ver, tem uma figurinha do Puck. Eu tenho duas figurinhas de bolinha, então posta pra eu ver que eu tô muito ansiosa. Ai, eu quero tirar um cookie. São as mesmas, eu acho, que vêm os pacotes. Ai, meu Deus! O que é isso, Cookie? Vem aqui, vem aqui. Aqui. Ai, o que é isso aqui? Quem é esse? Quem é esse aqui? Hein? De quem é essa figurinha? Eu tô morrendo! Eu quero várias repetidas pra colar em todos os lugares do que eu posso. Vou colar. Quem é a figurinha? Quem? Pronto! Já tô aqui. Nossa, meu cabelo tá lindo. Já tô aqui, ó, colando meu nome de figurinhas. Olha só! Essa aqui é a minha página pra ele. Essa aqui é a minha página e do Cookie, né? E a 176 é a figurinha dele. Mas eu tô com muita dó de colar. Eu quero tirar várias repetidas. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse mês de julho comigo. Foi um mês muito legal, de fortes emoções. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá meu dedo, gente! Vocês estão preparadas? Olha aqui, tá super ok, ó. Já tá super cicatrizado. E curando já. Vai ficar, acho que é uma marquinha bem discreta. E isso é pra provar pra vocês que eu sou muito corajosa! Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Assine o canal do blog pra ver tudo que a gente posta por aqui. E deixe seu comentário dizendo qual foi a coisa mais emocionante que eu fiz esse mês. O que você acha que foi a coisa mais emocionante que eu fiz esse mês? Tirar o cookie num pacote de figurinhas? Arrumar meu sorriso? Costurar meu próprio dedo? O que será que a gosto me reserve, hein? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!